Império do Samba! Alô, bebê! É você, é essa galera animada, os fascistas, as fascistas, a alegria de hoje, cantando nossa noite, a brilhantando a festa, deixando com o chave de um do nosso encontro. Olha a Regina, olha a Regina, pode aplaudir, pode aplaudir o Império do Samba! E aí, o Império chegando! Império chegando! Olha o nosso bem-bombo, a nossa porta-bandeira, Império do Samba! Vamos, bebê! É com você, bebê! Puxa esse copo animado do Império do Samba pra fazer o Deus agora aqui! É com vocês! O espaço agora é do Império do Samba! Deus Deus! Aplausos! Aplausos! É com vocês! Cledição! E a dança rarinha é danbara, boa noite E a dança, a dança rarinha é dançã, a dança rarinha é dançã E o nosso bem-vindo, o Edmonton A dança rarinha Biférium do Samba 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 Biférium do Samba